Nós estamos aqui ao vivo no nosso primeiro desafio de times, duelo de times, né? De um lado, Galeogião representando aí o Mana Delver versus o Saitama representando os Monarcas, meu amigo Capivara. É, Fih, esse time Monarcas aí eu vi na cena, hein? Brenninho é meu parceiraço. Brenninho é jogador de Tron. Joguei muito contra eles ali na... quando tinha loja aqui em São Paulo da... Bazar de Bagdá, a gente jogava bastante lá. É uma galera aí que eu conheço bastante. Na X-Place também a gente jogou bastante. Eu trampei um tempinho lá. Mas é um time que tá aí, foi crescendo, crescendo e tá agora acabando com o time. Tem até jogador internacional, Fih, você falou? Exato, pô, top demais. Tá caro pra entrar nesse time aí, viu? Cada vez mais. Ó, já temos aqui um Burn versus um UB, hein, Capiva? É, vamos ver, né? É. Ah, esse jogo é mais pro Burn, né? É, principalmente no G1, né? No G1 o Burn tem que ganhar pra ter um pouco mais de chance, cara. A Curse Seda é boa. G2 é mais chato. Olha quem apareceu aí, ó. Kid Sliber te mandou um salve. Salve Kid Sliber, Paladino, meu parceiro. Esse é meu parceiro. Galera, se eu não mandei um boa noite e um salve pra alguém, vocês me corrijam e me mandem novamente pra eu vou... Quero ler todo mundo aqui, hein? Ó, o Israelzinho já mandou aí. Léo, que vergonha. Monohead. Monohead, filho, tá com fogo, fogo. Tá pegando fogo, bicho. É, foi por isso que... Foi por isso que ele falou que vamos queimar tudo hoje, né? Agora faz sentido. O fogo ignorou meu boa noite. O que é isso, meu amigo Spellbook? Muito boa noite. Terror do Control. É, sem conta que ele fez dois Ice Tunnels aqui, né? Então, tipo, o Burn tem o turno 2 livre aí, ó. Pra fazer, tipo, duas Spells, né? Aproveitar e gastar um pouco dos recursos. Mano, eu tava vendo essas brisas no modo de colocar as Lends diferentes. Isso aí funciona mesmo? Ah, esse Tunnel, Capiba, ela é muito boa porque ela é um pântano, né, mano? Não, não. Tô dizendo das montanhas aqui. Ah, cara, eu não curto muito, não. Eu gosto de usar as terreninhas tudo igual, velho. Também sou desses caras chatos aí. É, eu gosto de usar. No mall, cara, no mall, tipo, é barato, né? Você comprar igual. Ah, eu costumo usar igual. Eu tenho meio que uma frescura pra isso. Mas o pessoal fala que quando você usa diferente assim, ela zica menos. Zica menos? Ó, ele já tem aqui em quatro turnos, três manas diferentes. Vamos ver se ele vai zicar menos aí ou não. Não precisa comprar mais mana, não. Não. Mas acontece que ele é do mana Delvers. Será que ele vai trazer mais manas? Vai trazer os manas Delvers, né, pai? O Cabrita falou que isso aí é pra confundir o oponente, Capiba. Será? Tomou aquele CS. Vai atrapalhar. Ainda mais se for deck multicolor, mais monocolor, não vou mudar nada, né? É, monocolor não vai atrapalhar, não. Mas essa land aqui é bonita, essa montanha, hein? Olha aí. É, bonitona mesmo. Ah, dá diferenciada. Tomou um Agony Warp. Coitado do Ternos. Será que esse UB aguenta 12 turnos com a Curse, Capiba? Ah, mas tem uns daninho no meio do caminho, né, pai? Você tá ligando. Dá uma encurtada nos turnos. O Clop ficou um pouco menor. É, espero que sim. Espero que sim pra ele, né? Pra que ele consiga ganhar. E agora já o Saitama não quer saber. Ele já fez uma Stutterzinha no passe. A menina brilha, hein? O deck todo brilhante aqui, Capiba. Se buta, você tá trouxendo pro inimigo, se buta. Vou dar um couro no você, mano. Deixa eu te pegar lá em barulhinho, que você vai ver o couro que você vai tomar, rapaz. Tem que torcer pra Maradel, velho. O Kid Sleeve falou assim, Capiba, que ele também gosta das lentes iguais. Não somos chatos nem frescos. Temos toque. Mano, Kid Sleeve é dos meus, cara. Isso é louco. Paladino. Paladino brabo. Mas eu acho melhor mesmo. As lenteszinhas, tudo bonitinho, colorido. Achei que o Saitama ia de Jundão. Eu até comentei com o Capiba que eu achei que ele fosse de Jundão também. É. Estou surpreendido novamente. Fala, Ed. Boa noite, mano. Os dois melhores narradores. Mano, é que eu sei se você pegou a época do Capiba nos Royales, mano. Não, você era top demais. Quem somos nós perto de Capiba, Ari e Gonzalez? Nossa, esse aí era o time. Esse trio, meus amigos. Esse daí é o PSG da narração. Era Messi, Neymar e Mbappé, é isso? É isso aí, era nós. Eu era o Messi, claro. É, com certeza, né? Quem era o Kai Kai lá, que era o Neymar? Era o Ari e era o Gonzalez? E o Ari ficava só, só de desladinho, de conversão. O atacante bravo era o Gonzalez, esquece. É, é verdade. Faz sentido. Só pedindo bola. É, Capiba, o Saitama está a 3 de vida e tem um Gurmagão bravo batendo aí. E tem uma Fire Blast resolvendo. É isso, pai. É. É isso aí. Ó, quem chegou por aí, nosso amigo StompMTG. Muito boa noite, meu amigo Matana. Matana é o cara também, meu parceirão também aqui, ó. Era o Eri lá do oeste, tá ligado? É. É, mano, ó, aqui nessa match, Capiba, eu acredito que, assim, o Burn, ele tem que ganhar o G1. Porque no G2, né, o deck azul, ele vem com muito, anula. E aí, ele vai pra um possível G3 na play. É onde ele pode ganhar de novo, né? Na play é brava. Essa é a ideia. É, agora, quando ele perde G1... É, agora, quando ele perde G1, cara, aí é sofrido, hein? Aí é difícil, é difícil. Porque as Spell Stuntler já anulam o deck todo. Aí vai vir as... Ah, os counters de uma mana. Pode vir de Spell. Nossa, vem as Hydro Blast, vem um possível Life Link, né, também. Às vezes, tem só aquele Life Link no Gurmagão, mano. Nossa. Gurmagão 6x6 bater no Life Link é bravo. É bravo. Bom, G2, vamos ver G2. Aqueles mulheres... Eles sidearam rápido, hein? Estão afiados aqui, os dois meninos. Ah, os caras estão treinando. Eu fiz sério. Só no ringado, tá maluco? Ó, o Mana Delver já, ó... É, na conta é esse G1, hein? Ó, o Mana Delver já... E o Cabrita falou, se pudesse, usaria 8 Stunters agora. Usar de arte diferente, pode usar 12, bro. É, 4 e 4, né, de arte diferente. 4 foil, 4 antiga, 4 de cada uma. Dá pra usar 12, capítulo. Dá pra usar 12. Tem as de DCI, tem a novinha lá. Eita! Eita! Guituzinho entrou, não fez nada e já foi embora. Caramba, cara. E o de UB no Coracanum subiria, Edito, o Odô tiraria. É que o cara, aqui o Burn, às vezes ele sobe aquele Keldon Marauders, né, mano? E aí, se você não matar ele, ele te bater é muito forte, cara. É, mas aí as Agoniarp, alguma coisa do tipo assim, ajuda. É, ajuda também. Eu acho que vai estar aberto. Por exemplo, ele faz um Gitu e faz um bicho desse 3-3, mano. Já bateu os dois, o Gitu tá ali, né? Só socando. Aham. É que ele deu sorte de abrir rápido, né, mano? Exato. Fala, meu amigo de Beiral, vamos chegar a 100 nessa live? Bora, mano. 200, chama, que 100 o quê, Fê? Que é o capivara que tá aqui hoje. Ó, se a gente chegar a 100 espectadores hoje, eu dou um tiques de sorteio, hein? Ó! Bateu 100, bateu 100, eu dou um tiques. Ó, o capiva, e essa curse aqui pingando, é essa jogada mesmo? Ah, essa curse aí, aquele plástico, não sei se você já brigou naquela época. Você colocava o plástico assim, ó, bem em cima do pau e saia pingando na rua assim. A gente desenhava no chão, mano, com o plástico pegando fogo, era assim. Louca pra pingar um tecão de plástico no seu pé. Nossa, e as vezes, quando o amigo sempre dava relax e pingava na gente, né? Nossa, eu tinha uma cicatriz na perna, é que eu quebrei a perna depois, aí fiz uma cicatriz por cima. O risco do plástico assim, ó, na perna, cê é louco. A aguiarde, porque gruda, né, mano? Ó, o Clamego, nosso amigo mais fofo de todos, tá por aí também, muito boa noite, mano. Ô, Stomp MTG, meu amigo Matana, se bater 100 e o foguete rapa o bigode, aí teria que bater uns 200. Ah, não. 100 e o bigode demora muito pra nascer depois, cara, vai demorar muito. Não pode tirar o bigode, não. Não, o bigode é o charme aqui. Ah, é patente alta, bigode grosso, tio, tá tirando? Não. Não, pode tirar, não. Ô, cabrita, raspar o cabelo, mano, aí eu teria que bater uns 5 mil aqui ou mais, porque esse daí é difícil, não faria não. O cabelo que cê tem, foguete? Então, mano, eu já não tenho. Você acha que eu vou rapar? Racha, já, mas... Capiva, se o bigode demora pra nascer, o cabelo, então... Já era. Se esse rapaz não nasce nunca mais, já fica careca de ver, já. Já era. Ai, ai. Ó, enquanto a gente troca uma ideia sobre calvície, o Saitama tá 8 de vida e o Galeugeão tem 3 na mão, hein? É a conta, hein? É. Eita, olha o ninja. Olha o ninja. Chama no ninja. É, e 4 na mão do Saitama agora, hein? O jogo tá tenso? Gente, você ainda tá no estilo... Qualquer monohead, você não se preocupa com o tempo, né? Mas pode pensar... Não, gente, pode pensar sossegado. É o famoso, ou cê vai ganhar logo ou vai perder logo, porque chega num ponto que cê sabe que cê perdeu. Né? Quando cê tá de burn, assim. Qualquer pedida é um monoheadzinho. Não entendi. Campeonatos longos é uma boa pedida, eu acho. Sim. Tem o amigo meu, o Edmar, por exemplo, aqui. Capiva, a gente vai pros torneios, ele senta na mesa e levanta da mesa, porque já acabou. Ele só vai de burn, e aí ele fica duas horas na resenha lá. A gente sai até cansado de tanto pensar nas play, e o cara tá lá, já tomou duas cervejas, ia comer um salgado. A última rodada parece que tá na segunda ainda. Ou já tá bêbado, aí complica, mas vai tomar uma cachacinha nos intervalos aí, não. Pôr uma Fire Blast no Ninja aqui, hein, Capiva? O Ninja pôs pressão, hein? Nossa, que estranho, cara. É, eu iria, eu daria, ou eu não teria batido com o Gitu, ou eu teria apertado essa Fire Blast na cara mesmo. É, que aí ele fica uma Fire Blast de vida, né? Fica, exatamente. Tudo bem que ele tomou um Dispel, né? Mas, pô, você põe pressão, né? É. Fire Blast na face é mais amedrontadora. O Matana resumiu aqui o Burn, né? É o famoso deck de fumante. É. Nossa, mas ele tá inspirado pra matar esse bicho aí, mano. Aham. Aí já era. É, aí chegou naquele ponto que o Burn fala assim, eu não ganho mais. Aí faz outro Ninja, dá outro Spell Stunter, aí dá um Counter, aí já era, né, pô? Aí fez o joguinho do... Aí já era. Bom, é aquilo a Play, né? Normalmente, ó, ele usou aqui a Hydro Blast, Counter Spell, Stunter, Dispel. Tipo, cada carta dessa você remove uma da outra e ganha vida, vamos dizer assim, né? Agora, a melhor chance pro Burn é aquela mão bruta na Play no G3, pô, capiva. Agora é a boa, fio. Agora é mana Burn, duas mana Burn e Burn, três mana Burn e Burn. Vai pra casa, tio. Aí você pega o Saitama com dois Lens de virada, hein? Nossa. Aí já era, né, pai? Já o Saitama aqui, ele tem que equipar a mão com pelo menos um... Usar nula que ele já costuma ter, né? E mais uns dois Saita aí. Uma Hydro Blast, alguma coisa, pra poder segurar a pressão. Um amigo meu que fazia slow play. Jogava muito devagar, abduzido, por aliens. Tipo, você pega um deck igual o Red Deck Wins que ele comentou. Mano, no Red Deck Wins não tem como você fazer slow play. Quantos... Eu não sei minha escolha, fio. É só ovo ou o oponente. É bicho ou é um bicho pra você bater ou é um Bolt na cara do oponente? Tipo, é duas coisas que você pensa. E aí vai. É. Fala, meu amigo Igor. Muito boa noite, mano. Pernizão. É. Olha só, será que eles estão sideando novamente aí? Eu acho que o Galejeão tá tirando os Gitu, hein? O que você acha? Tá bem cansando. Deixar o Saitama com umas remoção inútil na mão? Eu tiraria até os... Não sei se ele deixou, né? Os barreirinhas 03 lá. Os termos, né? Os termos, tirava tudo. Ô, Capiva, não sei aí na sua cidade, mas a gente chama aqui o termo de DJ. Ah, é? É. Ele fica só ali, ó. Sabe? Você coloca a mão nele, aí você fica... Virou um... Burn, virou... Só um... Só um... Exatamente. A gente chama ele de DJ. Eu ia falar uma besteira agora, mas eu vou ser cancelado de novo. Deixa eu falar. Não, tá cedo ainda. Tá cedo ainda. Ai, senhor amado. Segura a língua do Capivar. Capivar é brabo. Ó, o Galejeão é dos bravos. Ó, ele joga e conversa com a gente aqui no chat ainda. Pegou uma cerveja ainda. Foi pegar uma cerveja. Não tava nem saindo, tava tomando uma breja. Vai do jeito que tá mesmo. Eu vou ali buscar uma breja que eu já tô estressado. Nem aí pro... Subir. Mano, tá chovendo muito aí. Aqui tá chovendo o dia após dia. Aqui tá chovendo, acho que vai fazer uns dois ou três dias, Capiva. É um dilúvio. É, é... Até ele passou por minha parede aí, ó, essa chuva. Ó, aqui teve no primeiro... Dois ou três dias que vem chovendo. Choveu bastante mesmo, assim. Aí depois ficou o dia inteiro chuviscando. Tempo fechado, chuviscava. Mas já foi uns dois, três dias, assim, que vem chovendo bastante, cara. As roupas já tá acumulando. Não tem como lavar. O varal que fica dentro de... Chegue no varal lá e seja o que Deus quiser. Seca secou, não secou, vou vestir molhada e é a vida. O varal que tá dentro de casa, ele é pequeno, seca pouca roupa. É assim vai. E assim vai indo. CMT Gold God. Obrigado pelo follow. É isso aí, assim vai. Assim segue a vida. Vai atrás da geladeira, senão passa a roupa molhada mesmo. Aí dá uma secada e assim vai. Exatamente, vai ter que fazer isso. Brasileiro é só na gambiarra, esquece. Se não fizer a gambiarra, não é brasileira. Para o começário, então aí, estudando. Saitama tem que ir molhada a 7, esse jogo. Dá o que pegar pra gente. Não é caixão. Ó, o Saitama, ele pensou muito em molhada a 6. Se não molhada a 7, é caixão. É que as mãos do Red não tem como vir ruim, né, mano? Só se vir, tipo, 5 Lens aí, não dá, né? Mas 2 Lens, um monte de Spell é madeira toda hora. Uhum. É, ele tem que ser assim, ó. Ele tem que ter aí uns 2 terrenos no máximo e só com... E, tipo, tirar o resto dos terrenos do baralho. Guardar 2 embaixo da coxa e colocar só Spell no deck. Nós é gang, né, filho? Tá ligado. Nós é o nosso rosto. Eu sei que o tipo, está lixo, mano. Nossa, City in Blaze aqui é bravo, hein? Nossa. Pera aí, e outra coisa, o Saitama perdeu o turno aqui. Ou ele passou sem querer, o que eu acredito que tenha acontecido, ou deu ruim mesmo, hein? E o Burn não quer nem saber. Toma na cara. Ah, vai? É. Vai pensando que ele está morto. Nossa, cara, ele deve ter, tipo, umas 4 Hydro Blast, velho. Toma. Ele deve ter umas 4 Hydro Blast, não é possível. Não é possível. É, mas acabou a mão do Burn agora, né? É. Ele já era. Meu Deus, mas tipo, ele está quase... Qualquer coisa mata o Saitama, tá ligado? Tem 3 manas já. Azul. E passou o turno. Meu Deus. Aí o Burn compra um terreno agora, normal. Cara, agora eu vou falar pra você. É uns 5 terrenos seguidos, sem querer jogar praga. É sempre assim. Eita, agora o Saitama achou um terreno, hein? A Spell's Tramper já está ativa, hein? É. O Lohan Diniz aqui já falou. Um peido e o Saitama morre. Depende do peido também, né, mano? É, tem que ser um peido pra 2. Um peido pra 1 não mata. Tem que ser aquele peido mais... Mais brabinho, assim. Se for um... Só o... Só a soprinha não adianta. É. Ó, lá vem, hein? Eita. Isso, Fih. Eu nem conheço esse bicho aí, mano. Esse aqui, ele é um vampirinho. Uma mana 1 barra 1. E acabou aqui, pelo jeito, hein? É, o Dunning Responder. Ah, não. Porque ele causou 1. Ó, pra quem não sabe... Sairos Blazers. O vampirinho, ele entra... Ele causa 1 no oponente e você cria uma Blood Token. E... Galera, o Geão vence a primeira partida. Mas pra Stunct, ele é matar com estilo, Fih. É. Não é matar de qualquer jeito, não. É. Exatamente. Vai segurando os Manadel, Fih. E aí